Muito, muito top! E nós já fizemos a primeira pescaria do jogo, velho. Já fizemos a segunda, mano. Aí, meninas, olha a beleza que é o Kima trazendo mais um vídeo pro canal em clima de Halloween, mano. Ó, estamos no CF China e hoje nós vamos jogar um pouquinho com o kit Halloween, velho. O DDB, mais conhecido como Dia das Bruxas, né? A gente chama de DDB. Mano, muito foda. Essa versão aqui é a DDB 2017, se eu não tô enganado, velho. E, manos, é a primeira vez que chega as armas de Halloween, as armas DDB, no CF Mobile, no geral. Por que que eu estou falando isso? Já são três anos de CF Mobile, mano. E nunca chegou armas da skin Halloween, a skin DDB, beleza? Manosada, já peço pra você deixar aquele likezinho maroto no começo do vídeo, e se você já gostou, deixa aquele like já, que já ajuda muito, velho. Se inscreva no canal, não custa nada. Dois cliquezinhos, se inscreve e ativa a sineta, velho, pra você estar recebendo todos os vídeos do canal, beleza? Menosada, roda a vinheta e vamos jogar com essa belezinha de barretes. Menosada, antes de a gente começar a gameplay, vocês estão vendo, velho. Tá vendendo, não tá caro, né? Tá aí, vai ficar por mais nove dias a barret, né? Infelizmente é uma arma sazonal, velho, de venda. E tem uma coisa, se você comprar, ó, eu tenho um cupom desconto, né? Que eu pego por mais barato do que ela já está. Dá pra pegar por 1.200 diamantes. Não sei se eu vou conseguir juntar 1.200 diamantes. Comprei por sete dias, não comprei permanente. Mas, mano, comprei por sete dias pra poder gravar o vídeo com vocês. E vamos ver, velho. Vamos ver como é que vai ficar, beleza? Comprei o kit todo. Gastei 280 diamantes no geral, eu acho, por aí. E, manos, eu queria realmente, de fato, comprar permanente. Mas, como eu fiquei muito tempo fora, sem jogar o CF China. Infelizmente, eu acabei que... Eu não joguei, velho. Não joguei. Mas tá aí, mano. Tá bem top, ó. Pistolinha, pá. E também as adagas. Beleza? Let's go, let's go, let's go. Vamos lá, meninas. Vamos jogar com esse kit, mano. Olha que coisa sensacional, velho. A arma é muito bonita, velho. Na moral. Muito, muito top. E nós já fizemos a primeira pescaria do jogo, velho. Já fizemos a segunda, mano. Sensacional essa arma. Vamos ver as adagas? Olha que coisa linda, velho. Na moral. Sinceramente, meninas. É da mais bonita até do que a versão. A versão de PC, velho. Sem brincadeira nenhuma. Ah, não viu, carinha. Vamos lá, meninas. Vamos jogar com a tenda mais uma vez, né? Foram dois skills feitos. Só pra fazer aquele teste maroto. Lembrando que eu tenho mania de WPF, né? Então... Olha, já caiu o China, ó. Exe, não. C4 tá lá embaixo. Ele deve voltar, velho. C4 tá lá embaixo, velho. Eu vi que aquele... Errou. Olha a pistolinha trabalhando já. Ih, rapaz. O outro aqui tá aqui. Toma ali. Tá de bobeira, menor. Mano, ela é boa, hein? Pistolinha coach é boa, hein, mano? Caraca. Quase que eu mitei, velho. Pô, meu time é ruimzinho pra caramba, velho. Mas na moral, meninas. Olha, com todo respeito. Tá muito top. O kit inteiro tá muito top, velho. Eles avançaram. Já foi. Mano, tá easy isso aqui, hein? Errou! Não, não... Ah, tá de caô. Ah, pensei que eu não tivesse levado. Pô, primeiro tiro eu acertei o cara, pô. É verdade. E outra parada também, menasada, que eu tô percebendo, né? Quando a gente joga o... Ah, de camper, velho. Quando a gente joga a versão da China, menasada, vocês podem ver que, cara, o jogo tá muito... É assim, eu acho que tá rodando mais liso. Sei lá, não sei explicar muito bem, não. Opa! Fih, treinamento de Snipe tem me dado muito certo, velho. Eu tenho acertado muito tiro. Eu tenho treinado em outros mapas também. Claro, a gente não pode só depender de um mapa, né? Vamos lá. Isso não tem que depender só de um mapa, né? Eu tenho treinado bastante Réveillon e eu tenho jogado bem o mapa Réveillon, velho. De Snipe. E, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Aprovadíssima essa Barret. Na verdade, o kit todo, velho. Além de ser bonito, né? A skin dando muito destaque, né? E eu adoro a skin DDB. Pra mim, uma das skins mais bonitas e, assim, uma das minhas prediletas. Ô, mentirada. Dá moral mesmo, mano. Dá moral mesmo. É sensacional. Pra mim, uma das melhores skins do jogo. Além também do detalhe, né? Que tem um detalhe dos fantasminhas voando. Isso também dá todo o charme na Barret. Eu achei sensacional, velho. Fio na caixa. Tá aqui ele. Ih, caraca. Ele tá aqui. Levei. Ah, fechamos bonito. Bom, galera, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês deem um gostado. Espero que vocês tenham curtido. Mano, sensacional. Eu espero que um dia esse kit DDB chegue no CF Mobile Legends, né? Que é um jogo que, infelizmente, menuzada, tá em evolução, mas tá muito devagar. Né? É... Poucas atualizações e ao ponto de o jogo tá realmente, velho. É... Tem que... Eu tô esperando, tá aguardando atualizações, porque atualizações requer melhorias dentro do próprio Crossfire Legends. E eu espero muito que esse kit chegue. Eu sei que não vai chegar esse ano, porque como o jogo é novo, da mesma forma que o China, também aconteceu a mesma coisa. Primeiro, segundo ano, não tivemos armas DDB. Talvez, ano que vem, essas armas cheguem no CF Legends. Então, mano, já confere essa gameplay, mano, que ficou sensacional. É uma arma muito top. Sua skin é muito bonita. Eu espero que um dia eu consiga. Eu possa não conseguir permanente aqui na China. Mas tomara que no CFBR, CF Legends, eu consiga esse kit. Quando esse kit chegar algum dia, eu consiga adquirir ele por completo também, porque é muito top. Valeu? Bom, meninas, chegando ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like pra eu fortalecer. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar a sineta e, claro, fiquem com o último vídeo. Valeu e fui. Tchau, 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 tchau.